Galera, tudo bem com vocês? Um notebook que é muito legal, ele tem tela dobrável, funciona como tablet É uma ótima relação de custo-benefício Cara, é o Acer Spin 3, vou deixar o link dele aí na descrição Esse é um notebook que tem agradado bastante porque ele vem com um Core i5 Então já é um processador mais rápido, de décima geração Isso é importante, a geração do processador vai fazer você ganhar muita performance Quem trabalha com escola, quem trabalha com coisas gráficas, criando conteúdo Precisa ter um notebook que tenha toque na tela Pra você poder desenhar ali, rabiscar Cara, fazer assinaturas também é muito legal Você vai ter nele uma tela de 14 polegadas Full HD IPS Com a resolução de 1920x1080 É uma tela bem grande Você consegue virar totalmente a tela, encostando ali na parte de trás Então ele vai se comportar 100% como um tablet Se você quiser utilizar dessa maneira Ele tem o Cache L3, também 1.0 GHz Com 3.6 GHz e 6 MB de Cache Pra você poder estar utilizando E é um computador bem rápido, galera Ele tem uma performance muito boa Um dos pontos muito legais da Acer é a qualidade de tela Designer visualmente, assim, ele não é um dos computadores mais bonitos do mundo Na minha opinião, mas ele cumpre muito bem o papel dele, a função E vem embarcado com um Core i5 Esse é um grande diferencial Tem muito computador aí que é bem bonito por fora Mas não tem bom processador Não tem uma construção parruda Uma construção rígida Como esse computador vai ser utilizado como tablet É importante que ele seja bem construído E aí, na minha visão, na minha opinião O designer acaba não sendo tão bonito Até pra poder dar essa robustez Pra poder dar essa qualidade Porque você vai ficar abrindo e fechando a tela Se for um notebook frágil Depois que o passar do tempo A tela começa a ficar meio frouxa, sabe? Meio bamba Então é importante que o notebook tenha, assim, uma boa construção Assim como esse modelo da Acer possui E é por isso que ele faz tanto sucesso, né, galera? Chama tanto a atenção, assim Porque não é tão fácil encontrar notebooks Que tem a função de tablets E que conseguem chegar na relação de custo-benefício E ainda mais estando embarcado com um excelente processador Um teclado muito bonito Você tem ali um teclado muito confortável Pra poder digitar todas as entradas necessárias de USB Tem conexão ao Wi-Fi Cara, assim, simplesmente sensacional É um notebook que, de fato, chama a atenção demais E o melhor de tudo Tá em promoção até no momento Vou deixar o link dele aí na descrição Pra quem quiser conferir Acessa lá, vê a ficha técnica Vê todos os detalhes, todas as informações Se você garantiu o seu Volta aqui no canal Depois conta pra gente a sua experiência com ele Como ele tá sendo pra você Como você tá conseguindo utilizar Até compartilha com a galera do canal Aí também nos comentários Como é que tá sendo aí O seu uso com ele Isso vai ser muito legal E vocês vão ajudar várias outras pessoas Que acessam aqui o canal Mas assim, galera É um baita de um notebook Não é à toa que ele faz tanto sucesso E na minha opinião Aí você conseguiu acertar Em todos os detalhes desse modelo Bom, deixa seu like Se inscreve no canal Qualquer dúvida Bota aí nos comentários O link tá aí na descrição Acessa lá Dá uma conferida Depois volta E conta pra gente aí Tudo o que achou Obrigado e até o próximo vídeo do canal Pessoal Tchau, tchau